E aí, Fred? Ontem foi demais, meu. Cheguei matando, pô, tava numa festa, o cara esbarrou em mim, não quis nem saber, meu. Dei logo um socão no meio da cara dele. Pô, isso aí, hein, é o cara. Também quem mandou ele me olhar, meu. Sabe que homem nenhum me olha no olho e fica em perto, sabe que eu chego espancando, né, meu. Pô, quem é aquele cara nos olhando ali, meu? Que foi, meu? Que foi, meu? Que foi, meu? Que tá me olhando aí, meu? Vem cá que eu vou te pegar, hein, meu. Pô, meu, vem cá que eu vou te pegar, meu. Então não foge aí, meu. Pô, meu.